Olá pessoal do YouTube, estou com mais vídeo para o canal e hoje eu vou estar trazendo com vocês pessoal um jogo super legal e leve que rode qualquer PC pessoal, o jogo Battlefield Vietnã pessoal Outro jogo aqui, eu trouxe um vídeo também do T-Rio e Vietnã, mas esse daqui é o Battlefield Vietnã pessoal, e também vai vir com a tradução de PT-BR para português do Brasil pessoal, e esse jogo é leve, e leve para baixar também, esse jogo pesa só 1g pessoal, e vocês vão curtir esse jogo, se você não é inscrito pessoal, já se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer o canal e vamos lá para o tutorial, Eu vou deixar o link separado da pasta do jogo e da tradução vai estar separado também, não vai estar tudo junto não pessoal, vocês vão baixar um por um, depois que você baixar a pasta, depois que você baixar a pasta, vocês vão abrir ela pessoal, depois que você abrir a pasta aqui pessoal, vai ter esse aqui, vou entrar BV, vocês vão dar o botão direito nele pessoal, E vão extrair aqui, e lembrando pessoal, que essa pasta não vai estar aqui não pessoal, essa pasta vai criar o botão direito de extrair aqui, aí eu vou terminar de extrair aqui, e vai criar esta pasta, aí vocês vão recortar ela, e vai ter todos os conteúdos do jogo aí dentro, aí vocês vão vir no meu computador, Então, vou em 2C, aqui os programas de 86, e vão colar aqui pessoal, eu não vou colar porque eu já tenho colado aqui pessoal, aí vai ter essa pasta aqui, BV, ou vocês colarem, aí vocês vão abrir, aí depois vocês vão vir em setup. fecha e sim de novo em ok mas antes pessoal, vocês vão minimizar essa pasta não fecha não, minimize eu vou vir na tradução aqui, eu vou dar o botão direito nela e executar como administrador aqui vocês vão apertar em próximo próximo, próximo aqui pessoal, com certeza vai aparecer uma mensagem não encontrou o diretório do jogo aí vocês vão fazer o seguinte pessoal vocês vão vir em procurar bater lá, vocês vão apertar em ok depois eu vou vir em pesquisa manual aí depois que você apertar em pesquisa manual vai dar uma via como essa aqui aí vocês vão encontrar o diretório do jogo aqui eu vou vir em Windows 3 arquivos e programas x86 aí depois eu vou vir em Battlefield Vietnã vou dar um clique nela e vou dar um ok aí depois pronto aí já encontrou o diretório da instalação do jogo da tradução ou se não já encontrou automaticamente tudo bem mas no meu não encontrou não com certeza que eu venho em cima e não vou encontrar depois eu vou apertar em instalar eu não vou instalar aqui porque eu já instalei pronto depois que você instalar a tradução já está pronto o jogo mas se lembra da pasta da raiz do jogo como eu devo limitar vocês vão abrir ela de novo vão vir neste ícone aqui de bons de app desktop pronto aqui vocês vão botar o botão direito nele propriedade aqui eu vou copiar o nome do jogo aqui eu vou copiar o nome do jogo pronto bem geral vem aqui apaga dá um ctrl v dentro da compatibilidade mas se você quiser executar esse programa com um administrador aplique dá um ok pronto pessoal você pode estar abrindo o jogo que vai estar funcionando traduzido no seu computador sem nenhum tipo de erro pode abrir o jogo roda qualquer PC e vamos lá pessoal bater a meta de 3 vezes inscritos no canal vamos lá eu peço a sua ajuda se você não for inscrito se inscreve e já deixa aquele like para colocar no seu canal e vamos lá pessoal até a próxima fui tchau tchau aguardem os próximos vídeos